Católico que defendeu o amor dessa criança, defendeu ou defende, vá ao funcionário, não venha à mesa da comunhão, porque você está em estado de pecado mortal, se não te disseram isso, eu estou te dizendo, e não me venha o que eu acho, é o que Deus acha, a palavra de Deus hoje, segundo a ideia que eu quero que você conhece, o Senhor me sobe e me conhece, desde o primeiro instante que eu fui gerado no meio de minha mãe, mas é um caso de um estupro, não, é um caso de um envolvimento de Deus, de uma menina com menor, da mesma família, quer se corrigir uma dor, gerando outra dor, não nos peça para concordar com isso, não me diga que você consegue ser um católico, e vir à mesa da comunhão, quando você defende, essas barbares contra a vida, só há um que se alimenta do sacrifício de inocentes, e é o temor do satanás, só há um, peça para o pai e a mãe que estão lutando para engravidar, o que significa a luta por ter um filho, para ter um filho,